Já fiz o samba Samba quando é bom samba ninguém pode errar Temos que dar força nesse samba para o samba não parar Samba quando é bom samba ninguém pode errar Temos que dar força nesse samba para o samba não parar Já fiz o samba, vamos samba, quem é de samba pode chegar Quem não for bamba sai desse samba para não se embaraçar Já fiz o samba, vamos samba, quem é de samba pode chegar Quem não for bamba sai desse samba para não se embaraçar Samba quando é bom samba ninguém pode errar Temos que dar força nesse samba para o samba não parar Samba quando é bom samba ninguém pode errar Temos que dar força nesse samba para o samba não parar Temos que dar força nesse samba não parar Temos que dar força nesse samba não parar Amém. Amém. Amém.